Consagração a São Miguel Arcanjo Fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para receber a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbo Que um dia Prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos no supremo juízo Amém